Pica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Pais a posição DJ tá vim vai vim botando Pais a posição DJ tá vim vai vim botando Pais a posição DJ tá vim vai vim botando Para na posição Para na posição Pais a posição Pica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Pica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Mais a posição DJ tá vim, vai vim botando Mais a posição DJ tá vim, vai vim botando Vim botando Para na, para na, para na, para na Para na Perana Posição Pra Saga Budinha Pra mim você é o mais pica danado